Acorda junto a mim Tu, fazes amor demais Tu, e sempre quero mais Tu, no meu quarto do hotel Tu, tu, molhas sabor a mel Maldito lar, foi-me louco desse jeito que eu sei Maldito lar, mais um pouco deixa-te louca também Maldito lar, foi-me louco, baby, tu sabes tão bem Maldito lar, diz que és minha e não serás demais de ninguém Quero ver-te agora, quero ter o teu corpo Beija a minha boca e apaga o meu fogo Tens o teu lugar, eu sei que vais ficar Abraçada a mim, juntos vamos acordar Tu, fazes amor demais Tu, e sempre quero mais Tu, no meu quarto do hotel Tu, tu, molhas sabor a mel Maldito lar, foi-me louco desse jeito que eu sei Maldito lar, mais um pouco deixa-te louca também Maldito lar, foi-me louco, baby, tu sabes tão bem Maldito lar, diz que és minha e não serás demais de ninguém Maldito lar, diz que és minha e não serás diye Maldito Lado Maldito Lado Foi-me louco, baby, tu sabes tão bem Maldito Lado Diz que és minha e não serás demais de engano Maldito Lado